No primeiro escanteio, o São Luís já consegue a cobrança, bola levantada, bola fechada! Gol! Do São Luís! Bola do Internacional, da Alessandro vem pelo meio, Thiago Gagliardo bateu! Gol! Gol do Internacional! Vem o Desil, vem o Desil, Viga pelo meio, saiu o Lúcio! Gol! Gol do Internacional! Luzão pro Rodinei na área, fez o cruzamento pra trás, a bola passa por todo mundo, da Alessandro é pênalti! É pênalti em cima do da Alessandro! Alessandro, da Alessandro, ele na bola, pé esquerdo! Gol! Do Internacional! Sobraram aqui com o Itaquim, já olhou pra área, pé direito, fez o cruzamento, desvio! Gol! Do São Luís! Tássio! Nacional, a bola cruzada ia chegando a chance! Gol! Gol! E Denilson! A bola cruzada, a partida... E a bola pro Lucas Carvalho, tem espaço pro cruzamento, bola forte demais do desvio! Gol! Michel Lombard! Do! 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 Oh, não vai bem!